Hoje iremos te contar uma história Esse aqui é o nosso capitão, o rei dos piratas Hoje é... Rion Sempre a procura no melhor dos tesouros O conhecimento E após velejar os sete mares, ele finalmente encontrou o tesouro que tanto desejava Ah, Ebak Ebak é a escola britânica de artes criativas e tecnologias Uma plataforma com mais de 150 cursos profissionalizados Em que até o iniciante pode se especializar Informação, design, arquitetura, marco, pessoal, negócios, moda, música Acompanhado por professores que são profissionais do BRK Entrando pelo link na descrição e usando o cupom RENÉ200 Você ganhará 200 reais de desconto E aí, tá esperando o quê? Cara, na moral, mano O Breer é muito lixo, cara Obrigado pela rosa Obrigado pela rosa O cara beija mal, mano Tá? Ó pai Mais populares aqui da Índia O nome é Chole Baturek Esses pãezinhos aqui, ó Inflados Olha como é que eles ficam Parece uma bola Dá vontade de... Meter a bica nesse pão Que isso? Ha 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 Carabê Que isso? Que isso? Ha 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 É Camisinha É Carteira de trabalho, não Carteira de trabalho, não Carteira de trabalho, não Ó, uma dica Toda vez que você for entrar num mato E você não sabe se é alguém ou não Você tem que fingir que tem algo Tipo assim, você chega perto e bum Dá uma volta assim Bum, anda torto Tudo engraçado Que aí se tiver Às vezes você desvisa de uma skill Que o cara vai achar que você vai andar de bocono, né Ou ele vai achar que tá guardado E vai sair Se eu perdesse pra uma final Com o mesmo time Duas vezes seguidas Eu ia ficar louco Chegar numa terceira novamente Eu ia encarar como Uma chance única novamente Uma revanche Só que eu vejo que eles não tão encarando Dessa forma Acho que isso é uma coisa até perigosa pra eles Porque eles sempre inventam uma desculpa Ah, a gente veio pela winner Ficou tempo sem jogar Ah, a gente veio pela Laura E jogou demais Ah, a gente não sei o que Acho que eles já perderam De todos os jeitos Então agora não tem mais desculpa Acho que Se eles não encararem como uma revanche Eles vão Se afundar ainda mais Tá porra, viado Calma, robô Calma, robô Eles também tem família Caralho 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 Meu Deus Os caras acham que o boneco é Deus E daí o que acontece Eles não sabem jogar lane com ele Puta que pariu Fudeu, rapaz Olha, ele vai vir Olha esse cara Olha por que que abre ar Meu Deus do céu Olha, velho Olha por que que é o hate do boneco Tá um cu Né O que é ZZ, irmão? Na moral, velho Tu é ZZ Caraca, irmão ZZ O que tá bom na braia Watch of 4 Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara É, dá pra se dizer, né Que ela é tipo um R-Wick Uma Vex AD É estranho Porque o kit dela Parece um pouco assassina Só que se você faz full dano Você fica muito squishy E fica ruim Ela tem um dos melhores 1v1 do jogo Ela ganha praticamente de tudo no 1v1 Só que a teamfight dela Deixa a desejar Acho que ela agrega na fight Se ela acertar um bom E Se você acertar um bom ult Da Fear Daí você dá um bom E em sequência Acredito que seja Seja legal Tem como, mano Tem como É daqui pro Mix Bonita, é daqui pro Mix Supimia Bem a tempo Eu sei Maus taquinhas Nem a Briar Conseguiu te salvar Dessa prisão Seja lá Que M Você irritou Dos programadores Do Matt McKing Mas o Caba Ficou puto Mermo Com mim Eu tenho 20 partidos No Matt E eu perdi 18 Eito Cara, essa play aqui Eu não aguento ver Cara, sério Eu não aguento ver isso aqui Eu não aguento assistir isso aqui E pensar que o robô não tá na leque Sério, me desculpe Me desculpe Eu não aguento assistir isso aqui Sério, é mais de 18 do Natal Criançada, sai da sala Criançada, sai da stream Sai, fecha É isso que a gente vai ver Vada, todas as crianças Não dá, velho É mais de 18 total isso aqui Total, total, total É pai de coreano, velho É pai de coreano Não flash, não flash Pela morte Eu sou pai de coreano Porra Ó o flip flop Quer dizer O Turpop Toma Escudada Qzinho Não pegou o escudo Errou o Q Ataque básico Procou o grasp Q Ataque básico Utou O cara voltou Flechou Usou o ataque Precisava Não Mas ficou bonito Cara, eu meti o chinês mesmo Mano, se você start Esse Krug Eu não tava vendo, mano Por quê? Porque eu acabava com o jogo na solo kill E se eu caía com alguém que eu gostava Yeti, Kami, BRTT Eu falava assim Menor, tu não sabe quem eu sou Mas se eu carregar, tu me adiciona? Eu falava assim Aí eu carregava e os caras me adicionavam Olha que legal Ganhei mod na live do Yatola Fiz minha primeira stream Yatola falou Ó, tem um Mono Zed aí na solo kill Que tá streamando quem quiser ver Bum Sem viewers, leque Ó, aqui é bom pra gente Ai, não tinha chato Azul Tem alguém? Nice Vamos já, vamos já Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Batei Meu Deus Ainda vou morrer Me veio Meu Deus Meu Deus Do céu Atenção Cuidado Aqui o bagulho é doido Aqui o bagulho é doido Nossa, Maurinho Jogou mal demais Maurinho Solado, foda-se Sei nem como que matei o eco Nossa senhora Minha família Help, help Please, help Help, please Please, please Não, 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 não Saca I'm your friend My friend Please, please, please Come on, come on, come on Come on Relax, relax You reckon Relax como é o caralho, porra Mas tem uns caras, velho Que você tem que digitar O outro chama O outro Me chamou de pobre Morando com os pais Ele passa o dia inteiro estudando Enquanto os pais dele Trabalhando e sustentando ele Aí é fácil Chamar os outros de pobre Aí tipo A Jana Falou que todo mundo Gosta de jogar com ela Todo mundo gosta de jogar comigo Ela lançou isso no chat Por isso que ninguém gosta de jogar com você Todo mundo gosta de jogar comigo Puta que pariu Puta que pariu, mano Eu tô pouco me fudendo, cara Quem gosta, quem não gosta de jogar comigo Eu só quero ganhar, porra Eu só quero que venha pessoas normais Jogando comigo Não é pra tu aceitar O outro tipo de contrato A não ser CLT, tá? Fala pros caras, mano A rapaziada aqui é hashtag CLT, mano Todo mundo aqui é hashtag CLT, galera Tomar no cu com essa porra de CLT e PJ, meu irmão Aqui é vagabundo É isso aí, já, mano Pô, ele morre, mano O papo reto Cara, esse jogo é um turno, meu irmão O cara tem 93 de M.E.R. e eu não tô dano nele Sério, meu Caciu Boa, moleque Vou evitar subir Uai, what the fuck foi isso? Mano, eu fui apertar V, cara Eu fui apertar V, aperta Sua tonalha foi destruída Meu sogro Trampa com manutenção em residências Ele fala que se você resolve o problema rápido O cliente acha que é fácil E não quer pagar o valor Aí ele fica enrolando de ator Fazendo que o problema era tenso Pro cliente valorizar É foda, né, velho Filho da puta Tentei aceitar Mano, virou esse caralho Isso daí agora Agora é toda hora E a tela de partida Encontrada na frente Cara, eu Que isso? Mano, vocês viram isso? Acho que é os dois juntos E daí eu cliquei no do IEL E dei o stab Como essa, velho Então, você é boneca Viu isso na sua cidade? Na minha cidade mesmo Não Aí eu vou fazer com duas kills Que eu chamo aqui Você vai ter barrigado Não tem nada Vocês estão falando Muitas vozes, cara Guys, eu sou literalmente Um dinossauro rex Eu sou imortal Mano, quanto será que eu tanquei ali? Posso ser daqui? Tá preso? Eu tô preso Então só vai ficar Pra eu saber que você não é um monstro Vira pra lá pra mim Vai tá bonito Cara, é brincadeira, né? Truque pra você sempre ganhar O jogo da velha Você começa na má ponta Aí o cara vai falar Eu sou bonzão Coloco no meio Aí você coloca aqui Aí o que acontece? Não, na verdade Não precisa nem colocar aqui não É não Você tem que colocar aqui Aí se ele colocar Aqui Você coloca aqui Aí ele vai ter que colocar aqui Aí ele vai ter que colocar aqui Você perdeu Aí ele... Não Aí eu perdi pra mim mesmo Mano, é... Gente, galera Eu quero que o vídeo da Loud vá pra puta que pariu, mano De verdade Se eu pudesse eu derrubava Agora o canal da Loud, mano De tanta raiva que eu tô de tudo, velho Muito obrigado, Eza Pelo ganho aqui, mano Tamo junto, mano É nóis Eu tô muito feliz de estar aqui Eu amo jogar League of Legends